Amigo de casa, amigo churrasqueiro! Gente, hoje ponta de peito levemente defumada! Dá uma olhadinha nessa maravilha aqui ó, essa peça tem aproximadamente um quilo, é uma carne que ela é um pouco mais firme, dia de rega a gente faz ela mais inteira, com duas, três horas, enfim, nós vamos fazer ela num processo diferenciado, então vem comigo que a ideia é muito bacana! O que que eu vou fazer gente? Tirar essa pontinha extra aqui... Eu vou tirar bifes menores gente, tá? Não vou fazer corte grande não, ó! Segura aqui e vem embora! Bom amigo de casa, dá uma olhadinha só, que belezinha! Então o detalhe é o seguinte, quando você for comprar, pede para o açougueiro a hora que ele cortar para você na espessura fina e ele passar na maquininha que rompe as fibras, ela vai dar uma qualidade diferente na hora de você fazer, porque ela vai romper os feixes né, que estão mais firmes! Eu vou fazer para mostrar para vocês que é possível no sistema tradicional, então uma faquinha de pão, pode ser a faquinha do pão da sua casa, tá? Vem só fazendo levemente isso, que você está fazendo justamente o efeito da máquina do açougueiro, tá? O que que a máquina faz? Com as lâminas pequenininhas, ela vai romper as fibras! Vou fazer o processo todos do outro lado também! Feito isso, o que que nós vamos fazer gente? Temperar! O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar já, porque a gente vai fazer já a quantidade mais ou menos de sal que vai dar certo para cada pedaço né, tá? Um pouquinho mais para o lado ao contrário, depois você pode até fazer a correção, se você achar necessário! Então, vou até fazer um negócio diferente gente, tá? Deixa eu colocar o chimichurri aqui, chimichurri e vem comigo aqui que nós vamos terminar essa delícia! Agora gente, o que que eu venho? Venho com uma cervejinha, tá? Voltão, eu não bebo nada de álcool, nem eu, tá? Só para pegar o sabor da cevada! O que que nós vamos fazer gente? Deixar por uma meia hora, se você não tiver em um sol muito forte, você pode até esperar por aqui mesmo, tá? Se tiver um tempo muito quente, leva para a geladeira e a gente já volta para mostrar essa delícia! O que que eu vou fazer gente? É uma dica legal essa aqui, hein, tá? Isso aqui é lascas de cerejeira, você compra em hoje, tem até nos mercados em saquinhos, você compra até na internet, enfim, tá? Então, olha, estou com o braseiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as lascas da cerejeira, para dar o leve defumado, aquele gostinho, sem o exagero! Nosso ambiente aqui já tá ficando com esse cheiro delicioso! Ó, dá uma olhadinha gente! Eu estou usando a grelha em 45 cm, por quê? Eu não quero que a carne asse muito rapidamente, eu preciso de um assado mais lento! Pronto! Se eu for fazer em condições normais, um contra filé, por exemplo, uma carne do traseiro, eu vou fazê-la mais baixa, porque a carne é macia e você vai deixá-la bem suculenta embaixo e rápido! Eu preciso de um tempo maior de preparo! Então, eu levantei a grelha, para que tempo versus calor eu consiga ter mais ou menos o mesmo resultado fantástico, tá? Olha, ela vai fazendo lentamente e lembrando, amigo de casa, em segunda-feira, receitas na cozinha! Quintas-feiras, assado, raiz! Dicas sempre maravilhosas! Se você não é inscrito no canal, gente, se inscrever, é muito conteúdo feito aí para vocês aproveitarem, reunirem e celebrarem a vida, hein? Pegar o resultado para mostrar para vocês, hein? Ó! Esta é, gente, a carne preferida que os americanos fazem os defumados, o brisket, que é realmente fora da média, feito com duas, três, quatro horas na defumação fechada, tá? Não na defumação aberta, que você faz ligeiramente defumado, né? Tá? Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Ó! Vou abrir aqui, ó! Um pouquinho mais passado, outro menos passado, estou tirando como um aperitivo, tá? Que pontinho delicioso aqui, ó! Lógico! É uma carne mais firme, mas o valor de diferença de custo chega a ser uns 30% aí, gente! Hum! Tempero delicioso, sabor delicioso e pelo corte, peito bovino, dianteiro, maravilhoso! Gente, aprovada essa ideia, hein? Essa receita realmente vai fazer um sucesso no seu próximo churrasco! Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão, porque realmente, gente, é um corte em conta e delicioso! Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, incentive a gente com a sua inscrição, mais de 1.300 possibilidades! Tudo sobre o assado, churrasco, grelhados, você vai encontrar aqui na TV Churrasco! O Mundo do Churrasco está aqui! E desejando a todos, muita paz e muita luz de Deus! Viva! 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 Obrigado.